Pênalti pro time do Fama, o juiz vai autorizar, autorizou, viu? O que acontece? Diego Santos na bola, tá 1x0 pro Barcelona, o Braga Odissinho Tá faltando um minuto pra acabar o jogo e tá nas mãos do Baxinho, viu? Pegar o pênalti e o time ser campeão, Diego Baxinho, rebota o Baxinho, rebota o Baxinho Baxinho, rebota o Baxinho